O ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul deixou pelo menos 31 mortos O ciclone impactou mais de 62 municípios e mais de 52 mil pessoas foram afetadas O ciclone extratropical provocou fortes chuvas no Rio Grande do Sul O aumento repentino no nível de rios pegou muitas famílias de surpresa Teve gente que, sem alternativa, subiu no telhado à espera do resgate Os bombeiros passaram o dia socorrendo famílias ilhadas Segundo o governador Eduardo Leite, já são 31 mortos no estado 15 corpos localizados no município de Mussum Em meio à situação dramática, uma tragédia ocorreu envolvendo um salvamento Conforme explica o governador Um dos nossos policiais militares, da nossa Brigada Militar Socorria uma senhora no Vale do Taquari, sobre o rio Taquari Perto de chegar a aeronave, o cabo se rompeu E, infelizmente, os dois caíram no rio E essa senhora perdeu a vida O socorrista ficou em estado grave O ciclone impactou mais de 62 municípios e mais de 52 mil pessoas foram afetadas Enquanto as autoridades reportaram 3.084 desalojados e 1.650 desabrigados E aí, tá afim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV Acrítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado Fica com a gente!